Olá, meu amigo, olá, minha amiga aposentado, pensionista do Instituto Nacional do Seguro Social. Sejam muito bem-vindos, pessoal, a mais uma live aqui no nosso canal hoje, a mais um boletim informativo INSS muito importante mesmo, porque nós vamos falar de notícia boa, nós vamos falar aqui de pagamento extra na conta dos aposentados e dos pensionistas. A primeira parcela já está começando a ser liberada para aposentados e pensionistas ainda no mês de dezembro de 2022. Vou trazer para vocês todas as informações do dia de hoje referente ao seu benefício, referente ao INSS, por isso que é importante você prestar muita atenção. Quero fazer aqui um agradecimento especial a todos vocês aposentados e pensionistas que são inscritos aqui no nosso canal, muito obrigado mesmo. Você que chegou agora, não perca tempo, já aproveita para se inscrever aqui no nosso canal para receber todos os dias as últimas informações referentes ao INSS. No último mês foram 10 mil novos aposentados e pensionistas que chegaram aqui ao nosso canal, que se inscreveram, então quero fazer esse meu agradecimento a todos vocês que são novos aqui e pedir para você que chegou agora também já aproveitar para se inscrever e ficar por dentro de todas as informações, certo? Vamos lá! Uma notícia muito boa acaba de sair hoje para você que é aposentado ou pensionista. O INSS anuncia pagamento extra que acaba de ser liberado. Uma vitória dos aposentados no INSS direto de Brasília, lá no Congresso Nacional e você vai consultar aqui quem vai receber e o que você pode fazer para receber essa grana extra que vai estar sendo disponibilizada agora para os aposentados. Além disso, eu vou trazer outra informação também muito importante referente aos horários de atendimento do INSS agora para esse fim de ano. Então, também é uma informação muito importante que você precisa estar atento para descobrir quando é que as agências do INSS vão estar em funcionamento, caso você precise de atendimento, caso você tenha alguma coisa aí marcada para não ser pego de surpresa, tá? Então, é muito importante essas duas informações que eu vou passar hoje aqui para vocês, tá certo? Antes de mais nada, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está ajudando aqui no compartilhamento, nos comentários, quem está interagindo com a gente aqui nos comentários. Vou mandar um abraço então para a Maria Lima, Martins Brás, Alice Vale, Dijanice Caribe de Castro, Ailton de Nova Venecia no Espírito Santos, Marlene Albano, Luzia Helena, Neuza Cláudio Oliveira, Ione Quadros. Um abraço para a Léa Santana e também para a Maria Eunice, para todo o pessoal que está interagindo aqui com a gente e comentando aqui no nosso vídeo. Muito obrigado! Você que ainda não comentou, já aproveita para deixar o seu comentário registrado na próxima live. Então, eu vou mandar um abraço para você que comentar aqui agora, certo? Vamos passar aqui para as informações. Com a chegada do final do ano, não existe, com certeza, uma melhor notícia do que uma renda extra, um dinheiro aí sobrando no INSS que vai ser disponibilizado para os aposentados. Dessa forma, os aposentados podem comemorar, porque a Justiça Federal finalmente liberou o lote mensal dos pagamentos para aposentados e para pensionistas do INSS. E não, eu não estou falando aqui do pagamento previdenciário, do seu salário mensal do INSS. Já foram transferidos o total de R$ 1.835.000.000 para os tribunais regionais federais realizarem o depósito do pagamento das requisições de pequeno valor, das RPVs. Pelo menos 176.141 segurados do INSS vão ser beneficiados com estes valores, ou seja, nós temos aí quase 200.000 aposentados que vão estar recebendo. Presta muita atenção, porque provavelmente você pode ser um desses beneficiados. De acordo com o Conselho da Justiça Federal, o valor vai finalizar pelo menos 142.102 processos. Mas que processos são esses? O que acontece e quem tem direito, então, a receber esse pagamento, tá? Põe na tela aí. Do total do valor transferido, o montante de R$ 1.530.000.000 será destinado para as ações com pedido de revisão ou de concessão dos benefícios pagos pelo INSS, podendo se tratar de benefícios previdenciários, como aposentadoria, pensão ou benefícios assistenciais, também como benefício de prestação continuada, que também é de responsabilidade do INSS. Então, vamos acompanhar quem recebe e como é que você pode consultar esses valores aí que vão estar sendo liberados na sua conta. É necessário entender que os valores liberados pelo Conselho da Justiça Federal serão pagos, então, para os aposentados e pensionistas que ganharam ação judicial contra o INSS na Justiça e que o pagamento foi autorizado no mês de setembro pelo juiz da causa. Então, esses valores estão atrasados e é montante que será pago. Dessa forma, cada assegurado do INSS que venceu a ação judicial, sendo que não existe mais possibilidade do INSS recorrer, né, e que a Justiça já autorizou o pagamento, vai ter direito ao lote liberado. Importante também, antes de eu passar aqui a próxima informação, é destacar que a ordem do pagamento deve ter sido dada em setembro de 2022 e o valor da condenação não pode ser maior do que 60 salários mínimos. Se for maior do que 60 salários mínimos, então, já não entra nas requisições de pequeno valor e sim para os precatórios, tá? Põe na tela aí. Portanto, então, a RPV será paga aos beneficiários do INSS que pediram revisão ou concessão de algum dos seguintes benefícios aposentadoria, pensão por morte, auxílio-doença e benefício de prestação continuada. Se você é, você faz parte de algum desses grupos de beneficiários e venceu a ação na Justiça com menos de 60 salários mínimos à sua causa, você vai estar recebendo, sim, esses valores, tá? Para você consultar se você venceu uma ação contra o INSS e quer saber se o seu pagamento será feito neste lote liberado pelo Conselho da Justiça Federal, basta você acessar o site do Tribunal Regional Federal da sua região e consultar o processo pelo número de protocolo ou também você pode consultar colocando o seu CPF, tá? Coloca na tela aí, editor. Esta é a relação dos Tribunais Regionais Federais que existem. Então, o Tribunal Regional Federal da Primeira Região abrange os estados de Distrito Federal, Minas Gerais, Goiás, Tocantins, Mato Grosso, Bahia, Piauí, Maranhão, Pará, Amazonas, Acre, Roraima, Rondônia e Amapá. O TRF da segunda região, Rio de Janeiro e Espírito Santo. O da terceira região, São Paulo e Mato Grosso do Sul. O da quarta região, Rio Grande do Sul, Paraná e Santa Catarina. E o da quinta região, Pernambuco, Ceará, Alagoas, Sergipe, Rio Grande do Norte e também a Paraíba. Então, você vê aí qual que é o seu estado que você mora, qual que é o Tribunal Regional Federal que abrange o seu estado e aí você pode consultar através do e-mail deles. Você pode pesquisar até mesmo pelo Google qual que é o e-mail do Tribunal Regional Federal da segunda região, por exemplo. E aí você vai acessar e descobrir qual que é o valor dessa causa, quanto que você vai receber e, claro, você vai conseguir consultar se você é um desses aposentados que vai ter direito agora nesse lote que vai ser liberado nos próximos dias. Bom, vamos passar para a próxima informação e você vai conferir os horários de atendimento do INSS neste final de ano, tá? Essa informação eu vou trazer porque, como eu falei para vocês já em outras lives, eu acompanho os comentários de vocês e muitas das informações que eu trago aqui são referentes ao que vocês pedem nos comentários. Por isso que eu sempre digo que é importante você deixar a sua opinião, o seu comentário referente às notícias que a gente passa e também sempre comentar aqui o que você quer que a gente traga, qual que é a sua dúvida, qual informação você está querendo saber. Então, essa informação eu vi que muitos aposentados estavam comentando nos nossos vídeos pedindo quais seriam os horários de atendimento do INSS neste final de ano. Então, eu vou trazer aqui uma relação completa para você aposentado e pensionista descobrir quais são os dias e horários que o INSS vai estar aberto para você poder fazer o seu atendimento. Põe na tela aí. As agências do Instituto Nacional do Seguro Social estão funcionando normalmente neste fim de ano, de segunda a sexta-feira, no horário habitual de atendimento. Apenas nos dias 24 e 31 de dezembro, haverá alteração no atendimento humano da Central 135, que vai ocorrer das 7 da manhã às 4 horas da tarde. Nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, o atendimento humano da Central não funcionará devido aos feriados nacionais. Nos outros dias da semana, a Central 135 atende normalmente das 7 da manhã às 10 horas da noite, tá? Então, o atendimento eletrônico da Central 135 vai funcionar 24 horas por dia todos os dias da semana, tanto na véspera quanto nos feriados de 25 de dezembro e 1 de janeiro. O atendimento eletrônico vai estar disponível para os cidadãos. Por meio dele, você pode obter informações sobre benefícios, saber qual horário em que foi agendado o seu atendimento na agência ou ainda obter informações do seu próprio pagamento. Para os cidadãos que precisarem de serviços e pedidos de benefícios, o aplicativo Meu INSS também vai seguir disponível tanto pelo site do gov.br quanto pelo aplicativo pelo celular. Então, aqui a gente está falando de atendimento presencial. Nos dias 24 e 31 de dezembro, vai estar disponível das 7 da manhã às 4 horas da tarde. Esse atendimento humano da Central 135, nos dias 25 de dezembro e 1 de janeiro, não vai estar funcionando, tá? Então, esses são os horários de fim de ano das agências do INSS. Espero que eu tenha resolvido e matado a curiosidade de vocês. Qualquer dúvida, é só deixar aqui nos comentários também que a gente vai estar respondendo todos vocês aqui por vídeo na medida do possível, tá ok? Muito obrigado a todos, um forte abraço, um beijo, nos vemos na próxima live e muito obrigado, pessoal. Valeu!